Salve, salve, galerinha! Beleza, tudo bem com vocês? Mapotes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo. E o vídeo hoje, mano, é aqueles vídeos raiz que vocês gostam, que vocês curtem aí, que é a respeito de configuração de PC, né, mano? Eu tô com essa CPU aqui, que é do meu sobrinho, tá? É um gabinetezinho, ele é antigo. Vou mostrar, tentar mostrar aqui pra vocês, pra vocês verem como é que tá aqui dentro, mano. Olha só como é que está este gabinete de sujo, tá? A placa dele como é que tá. Vou mostrar aqui pra vocês verem aqui, ó, certinho aqui, ó. O áudio aí tá um pouco ruim. Olha só como é que tá este gabinete, mano. De sujo, tá vendo aí, ó? Tá sujo, mano, tá sujo. HDzão, né, não é SSD, fonte antiga, tudo velho nele, aí atrás, tá? A configuração dele eu vou estar passando aí na tela, o que que é. E esse gabinete aqui, cara, eu vou dar uma limpada nele, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Vou dar uma limpada nele. Vou trocar essa placa-mãe, que se não me engano é esse processador bem fraco também. A placa de vídeo eu vou tirar logo aqui já pra mostrar pra vocês, tá vendo? Olha aqui a placa de vídeo. É essa aqui. Toda suja também. A gente vai tá limpando tudo isso aqui. E vamos tá vendo se isso aqui vai rolar, vai rodar um Free Firezinho ou não, através do Bluestacks, né, mano? Que Bluestacks é o melhor aí. A placa de vídeo até que é bonitinha, velho. Só que é uma placa de vídeo de 1GB, se não me engano. A gente vai tá vendo aí depois. Eu vou tá limpando tudo aqui. Vou formatar ele, né? Vou formatar. Vou trocar essa placa-mãe dele. Vou mostrar pra vocês a placa-mãe. Deixa eu pegar aqui a placa-mãe que eu vou pra vocês. Vou colocar essa aqui, que é de um outro PC que eu tirei. Ela é mais simples, mais pequena. Mas vai ser melhor que aquela ali, tá? Deixa eu ver se ela tá com duas memórias aqui. Se não me engano, acho que ela tá com 8 ou é 12GB. Essas aqui já são memórias melhores, ó. Essa aqui, se não me engano, essa aqui é de 8GB, tá? Pronto, se não me engano. 8GB. Essa aqui é uma 15GB. Vou tá colocando nele. Vou tá trocando. Vou colocar mais essa aqui. Essa aqui. Deixa eu ver de quantos GB é essa aqui. Mais 8, então ele vai ficar com 16GB. Então, mais outro aqui de 8GB. 8GB vai pra 16GB. E a placa-mãe vai ser essa aqui, que eu também vou limpar, né? E vou colocar ela. Essa aqui é um processador i3, se eu não me engano. Eu vou tá mostrando aí nos detalhes pra vocês na hora da limpeza. Vai ser um processador i3, tá? A gente vai fazer o teste tudo certinho, beleza? Se você curte vídeo assim, mano, e quer saber o que vai dar isso aqui, já se inscreve e ativa a notificação e bora pro vídeo. Então, galerinha, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser limpar, tirar essa placa daqui, né? Vamos tá tirando aqui as memórias que não prestam, de 1GB. Vamos tirar essa outra aqui, ó. Outra memóriazinha aqui também de... Essa aqui eu acho que é de 1GB também. Não, essa é de 2GB, beleza? Vamos tá tirando ela também aqui, ó. 2GB, deixa eu ver se dá de pegar foco aqui nela aqui. Então, vejamos. Olha lá, o 2GB, 800MHz, né? A gente vai tá trocando essa memória, beleza? Vamos também desmontar tudo aqui pra dar uma limpada aqui primeiro, pra depois a gente tá instalando tanto a placa de vídeo, como também a outra placa-mãe, que é essa aqui, que também falta dar uma limpada também nela, beleza? E aí a gente vai mostrar depois pra vocês como que vai ficar isso aqui depois de montada, beleza? E aí a gente vai mostrar pra vocês. Beleza, galerinha? Já tá aqui, ó. Já limpei aqui, ó. O gabinete já tá limpinho. Ó só. Ó que diferença, mano. Tá 100% porque eu não tenho equipamento próprio pra limpar, né? Mas já deu uma diferença boa aqui no gabinete. Ó só, o gabinete tá limpo. É, a placa-mãe que eu vou colocar vai ser essa aqui. Já limpei, tirei a pasta térmica pra mostrar aqui pra vocês qual é o processador dela aqui, ó. É um processador. Deixa eu ver se vai dar de mostrar aí, ó. É um i3, tá vendo? Ó, i3 de quarta geração. 3.6 GHz. É um processador muito bom pra entrada, assim, né? Pra início. Aí, além do processador, também limpei a placa de vídeo. Tá? Aqui a placa de vídeo, ó. Limpinha também, ó. Limpei no que deu pra limpar, né, mano? Isso aqui é uma placa de vídeo de 1 GB, se eu não me engano. Depois vou ver o modelo certinho, vou postar aí pra vocês também. Beleza? A fonte, a fonte falou que deu mais trabalho e não tá 100% limpa, né? Mas já deu uma melhorada em vista do que tava, tá? A fonte, ó. Não deu de limpar bem porque eu não tenho equipamento próprio pra limpeza, né? Então, a gente tem que limpar com um pincelzinho aqui, um paninho. Deu bom, tá? Já deu uma limpa. E na minha região, galera, é muito... É muita poeira, entendeu? Aqui, ó. O cooler do... O cooler... O fan, né? Do processador. Vou ter que colocar, vou ter que trocar a pasta térmica. Vou ter que colocar a pasta térmica aqui. E instalar ele aqui. E depois a gente vai instalar as memórias e tudo mais. E aí eu já volto mostrando aqui pra vocês já ele já montadinho já. E a gente vai fazer o teste dele funcionando, beleza? Então aguenta aí, deixa o like e bora que bora. Beleza, galera. Tô aqui, ó. Pincelzinho montei. Só que teve dois problemas, galera. Tá? Já anoiteceu, né? Se eu tava vendo aí pelo tempo que já anoiteceu. Tô mais escabelado aqui. Mas deixa eu falar pra vocês quais os problemas que eu tive. O primeiro foi a fonte, como eu disse, né? Esse PC aqui era velho. Antigo, né? Do meu sobrinho. Então o primeiro problema que eu tive foi a fonte. A fonte dele tava queimada, que é essa aqui. Tá funcionando meia vida. Então ela liga, mas não dá sinal de nada, entendeu? Tá muito fraca. Tem que levar pra... Ver se alguém consegue consertar. Mas provavelmente não vai ter conserto. Então... A fonte não deu certo. Eu tinha uma outra fonte usada. Coloquei ela. Beleza? Esse foi o primeiro problema. O segundo problema, galera, que eu tive... Foi em relação a placa de vídeo. Ela funciona. Funciona tudo. Mas não dá sinal. Tá? Mas como essa placa mãe que eu coloquei, ela não tem... Ela é placa de vídeo on-board também. Então eu vou deixar com a placa de vídeo. A gente vai testar pra ver. E aí eu vou mostrar as configurações certas pra vocês. Beleza? Então eu liguei aqui só o básico. Aqui por enquanto, né? Só conectei. Coloquei as duas memórias de 8GB. Então ele tá com 16GB. Sem... Com o HD normal dele, eu tive que formatar o HD. Porque o sistema dele também tava incompatível. Era Windows 8. O Windows 7, se não me engano. Tá? Então eu tive que formatar. Formatei. Limpei tudo de modinho. E vamos ligar aqui ele agora. Já tá funcionando. Tá ligando aqui pra vocês. Ele tá com 16GB. Deixa eu juntar aqui a minha plaquinha aqui pra ficar bonitinho. Tá com 16GB. Né? Funcionando. Olha lá. Já tá dando sinal de imagem ali. Deixa eu tirar essa estreia aqui pra vocês verem ali certinho. Ó. Tá ligando. Então, agora o que a gente vai fazer? Eu já instalei os drives. Já formatei. Agora eu vou instalar o emulador. Tá? Ó. Já tá funcionando. Até que tá abrindo rápido. Lembrando que é um HD normal. Não é um SSSD, né? Se fosse um SSD, ele estaria até melhor. Estaria abrindo mais rápido. Mas é um HD normal. Tá? Deixa eu baixar aqui. Não tá ligado aqui pra ficar tranquilo. Pronto. E agora, galera. O que eu vou fazer? Eu vou baixar aqui o emulador BlueStacks. Vou baixar o 5 mesmo. Tá? Vou tá mostrando aqui as configurações aqui da tela. Pra vocês verem. Desculpa, ó. Eu tô gravando com áudio direto do celular mesmo, tá? Porque eu não coloquei o gravador aqui. O meu tá ali. Tá todo desativado. Tô usando somente ele aqui. Aqui o sistema dele. Eu vou mostrar aqui pra vocês qual que é o processador certinho, né? Apesar de eu ter colocado no início do vídeo. Mas eu vou mostrar aqui agora pra vocês, ó. Ele tá até meio lento ainda pra abrir. Porque tá ainda baixando alguns drives, algumas coisas assim. Deixa eu abrir pelo CPU-Z que fica melhor, né? Tá? Então aqui é a especificação dele, ó. Tá? Deixa eu mostrar ali, ó. Tá vendo ali, ó. Intel i3 de quarta geração, 4.160, tá? Ele é dois cores e quatro threads, certo? Ele tá com a memória no total de 16GB, certo? Ó lá, em dual. Tá trabalhando em dual. Cada pinch de 8GB, 667. Tá vendo? 8GB, 667 aqui no slot 1. E no slot 2 ele só tem dois slots também. 667 DDR3, 8GB, beleza? Placa gráfica aí, tá usando a dele interna, que é a HD Graphics 4400. Se eu não me engano, é 4.400, isso. Tá? HD Graphics. Não tem tamanho aqui, não tem especificação de tamanho dela. Placa-mãe é centro, PCI Express, trará, essas aqui. Não interessa muito, tá? Então aí a gente vai fazer agora o quê? É baixar aí a versão do Bluestacks. Deixa eu ajeitar aqui. Eita, ficou. Deixa eu ajeitar aqui, centralizar aqui no... Deixa eu tentar deixar aqui de um jeito que dê pra gente... Visualizar tanto a tela ali como eu ali sentado ali pra mostrar pra vocês, beleza? Deixa eu ajeitar aqui. Aqui tá ok. Então vamos lá. Vamos baixar aqui então o emulador. Ele já tá com a virtualização ativada. Não sei se vai dar de pegar aí. Deixa eu mostrar aqui o desempenho, ó. I3, tá? Virtualização já tá habilitada. 3.6. É um I3 até bom, mano. Eu achei até rápido ele. Vamos lá. Então vamos aqui no Bluestacks. Vamos aqui no site direto do Bluestacks. Só que tem um lá dentro, tá? Eu não vou baixar a versão daqui do Bluestacks, essa aqui que já tá aqui. Eu vou baixar a versão do Free Fire, tá? Então eu vou vir aqui em Top Jogos. E aqui eu vou procurar aqui o Free Fire. Se não tiver aqui, você pode vir aqui, ó. Clicar aqui no Pesquisar e digitar aqui, ó. Free Fire. Tá? Que aí você vai buscar a versão própria pro jogo. A minha Free Fire é separada. Se não, eu não vou baixar. Ó. Vou baixar aqui a versão do Free Fire mesmo. Entendeu? Ó. Free Fire. Vou clicar aqui. Aí ele pediu agora pra eu baixar aqui. Deixa eu voltar aqui comigo. Que eu ganhei na Free Fire. Essa aqui vai ser a versão que eu vou baixar, tá? Por que que eu não baixo aquela primeira de lá? Porque a primeira de lá, às vezes, ela não é bem otimizada pro Free Fire. Essa aqui eu sei que a Bluestacks já otimizou pro Free Fire. Tá? Então eu vou baixar essa daqui. Beleza. Já tá baixada aqui. Vamos ver. Vamos instalar. O instalador dele é bem pequenininho. É rápido pra instalar. Pra baixar. Agora aqui dentro, que é 400 e poucos mega o total pra baixar, tá? E é importante também, depois que você baixar, você fazer login com a sua conta Google pra você ter acesso lá a Play Store pra você baixar. Essa aqui é pequenininha, 157 mega. Tá? Vamos baixar aqui. Vamos ver. Prontinho, pessoal. Já terminei de instalar. Tá aqui já instalado o Free Fire. Ainda não baixei nenhum pacote, né? Só terminei de instalar. Foi preciso colocar a conta Google. Coloquei no emulador. Já instalei. Vamos lá. Vamos clicar aqui em jogar. Tá aí na tela. Eu tava todo torto agora há pouco, mas agora tá dando de ver aqui um pouco melhor. Vamos ver se vai dar legal aqui. Vamos ver aqui. Tá abrindo, ó. Até que não tá tão lento assim, né? Vamos ver depois que eu tirar os 8 GB. Deixar só 8, né? Porque ele tá com 16. Vamos dar OK. Aqui essa tela que ele dá uma travadinha mesmo. Vamos pôr mais. Vamos fazer login com a conta Google, que eu já coloquei a conta Google aqui. Eu vou entrar numa conta que já tá um level bacana, né? Pra poder testar. Não vou baixar pacote nada. Ele tá sem som ainda, porque normalmente eu uso o... O fone, né? Então ele tá sem som. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu acho que depois eu vou conectar o cabo da HDMI, que aí vai ficar bom. Porque essa placa-mãe aqui, ela tem HDMI também, cara. Então se você tem um monitor aí bom, já dá de ser usado. Tá aqui. Ele tá dando 34, 45, 36 FPS aqui. Tá, vamos colocar aqui uma clássicazinha aqui, porque a gente vai testar já direto na clássica. Vamos aqui na clássica aqui. Uma hora do rush, né? Porque já... Deixa eu confirmar se eu ganhei uns cartões aqui. Faz tempo, mano, que eu não jogava nessa conta aqui. Não, tá baixando ainda aqui os pacotes. Baixou ali umas coisinhas ou outras. Baixou o meu patch. E vamos ver aqui. Sem som, né? Tá sem som, então vai ser meio difícil de jogar. Quero ver só quanto é que vai bater ali. Não mexer na propriedade gráfica. Vou só configurar aqui o controle. Deixa eu só configurar aqui o controle aqui, que eu não sei jogar nesse modo aqui. Então vou configurar aqui do meu jeito. Vou colocar aqui no standard, que é o que eu uso. Aqui eu uso o E. Aqui eu uso o G. Esse T, ele vem pra cá. Esse aqui eu chego mais pra cá, porque ele tá meio torto. E o botão de sair aqui, que eu uso o Q em vez do F1. Só esse aqui que eu mudo aqui na minha configuração. Deixa eu ver o G5, tá? Beleza. E o Y também tiro dali. R, beleza. Pronto. É isso aqui, minha configuração. Não mexeu em nada. Ó, tá batendo 47, 54 FPS. Tá bonzinho. Vou fazer o seguinte. Vou pôr a câmera mais focada ali. Pra dar pra vocês verem melhor ali, tá? Tá em 69. Tá batendo 60, cara. Tá batendo 60, vamos lá. Vamos cair ali. A Sense tá padrão, né? Eu vou zerar aqui a Sense, pra ficar na Sense do jogo. Vou aproveitar. Deixa eu fechar aqui. Vou aproveitar e tirar aqui os controles ali da tela. Tirar esse V daqui. Fecha aqui e salvar. E aqui, controles na tela. Vamos tirar pra não ficar atrapalhando ali a tela. Vamos em janela mesmo, por enquanto. Eu não vi se cair alguém ali. A Sense tá bem dura, porque tá padrão. Eita, eita. Já tô levando bala. Ai, ai, tô levando dos dois lados. Aí, ai, ai. Nas costas. Daqui de cima matou aquele lá de baixo. Peraí que eu tô sem som, cara. Aí não dá pra me saber onde que tá os caras, entendeu? Mas eu acho que tem um aqui em cima. Acho que tem um ali, ó. Aí, consegui matar um. Acho que esse aqui foi aquele que tava lá de baixo atirando, né? Acho que ele tentou abrir. Pra tentar me pegar assim. Ai, ai, não. Tá ali, tá ali o outro. Onde que desgrama tá? Tome. Demorei pra subir pra caramba ali. Tem outro ali embaixo. Tá ali lá do gás. A Sense tá muito dura, cara. Vou ter que mexer na Sense aqui. Oi, consegui matar. Olha aí, galera. Tá dando de jogar legalzinho, moça. E olha que eu ainda não... Não mexi em nada ainda aqui da questão de otimizar ainda, né? Tá padrãozão. Só mudei as letras. Não mexi em Sense. Vou mexer agora aqui um pouquinho da Sense aqui da geral. Porque eu tô achando que tá muito pesada. Mas depois... Essa Sense aqui, eu não gosto de mexer nela. Eu gosto de mexer na Sense do emulador mesmo, cara. Tá não mexendo o gráfico. O gráfico ainda tá padrão também do jogo. Opa, tem um lá em cima, lá trocando lá em cima. Opa, tem um aqui do meu lado. Deve ter me acertado aqui. Toma na cara. Olha. Nossa. Eu não sei como é que funciona essa habilidade aqui do carinha. Opa, opa. Ah, mano. Tinha um aqui abaixado. Eu não vi, cara. Mas tá aí, moçada. Vou dar um like aqui pro cara. Ó. Bateu o FPS. Tá na casa de 60. Lembrando que eu não ativei o alto FPS aqui do jogo. Do gráfico. Tá tudo padrão. E no próximo vídeo, eu vou estar trazendo ele aí com 8 GB. Só. 8 GB de RAM. Tá? E vou otimizar o Bluestex pra rodar aí cravado nos 60 ou nos 90. De preferência nos 90, né? Vai ficar show. Curtiu o vídeo? Já deixa aquele likezão. Deu trabalho pra caralho, moleque. Porque eu tive que limpar isso tudo aqui. Vocês viram como é que tava no início. Mas é isso. Deixa o like. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.